Não pisa no Jordan que esse foi caro, se tu não me ouvir eu vou ter que atirar Saga minha glã, deixa ela cantar Não pisa no Jordan que esse foi caro, se tu não me ouvir eu vou ter que atirar Saga minha glã, deixa ela cantar Eu tô fumando essa porra de blunt, tomando codente, eu tô com meus pa Tipo Michael Wayne, lendo eu vou virar Eu tô fumando essa porra de blunt, tomando codente, eu tô com meu squad Tipo Michael Wayne, lendo eu vou virar Te afundei na deck, isso nem viu, prata no menu, de isso é gris Desde a zona mina, tipo um rio Eu sou faixa preta, tipo Ryu, vina pequena, vários kings Gastei na Jordan, não foi na Vans, valdia me chame sensei Faço sem dublê, jack shank, já gastei cinco gás e meios Todo um flag, não sinto um rei, essa bitch sabe que eu sou gang É isso fai uma coisa que nem ganha, fica feita É isso fai um goodio, isso é jo É isso fai um goodio, isso é jo